Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está sendo mais um vídeo aqui E hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar mudando o toque de chamada aqui do seu Moto One Macro, certo? Então vamos lá Primeiramente você vai estar acessando aqui suas configurações, certo? Você vai estar clicando aqui nas suas configurações E você vai estar descendo até aqui som Você vai estar clicando e vai estar vindo aqui em avançado Antes que você clicar em avançado vai estar aparecendo aqui o toque de telefone Chip 2 e já estava aparecendo o chip 1, certo? Você pode estar clicando aqui e alterando dependendo aí do chip que você está usando E que você quer estar alterando Vou estar clicando aqui no chip 1 Vai ter vários toques que você pode estar utilizando oferecidos aqui pelo dispositivo Como esse Tem esse aqui também Ou esse E você pode estar deixando nenhum caso você queira tirar, certo? Caso você queira colocar sua música favorita aí para estar tocando aqui Você pode estar vindo aqui em Adicionar toque, certo? Você pode estar clicando aqui em adicionar toque E você pode estar colocando aqui um toque aí Que você tenha baixado aqui uma música favorita Para estar tocando aí com um toque de chamada, certo? Mas é isso Você pode estar alterando aí entre os dois Caso você queira colocar aí no chip 2 é a mesma coisa Você pode estar escolhendo Você pode estar colocando nenhum E pode estar colocando aí sua música favorita Ou um toque aí que você acha interessante, certo? Mas é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!